Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Marvel Spider-Man remasterizado para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando um like no vídeo, que vem deixando um comentário. Valeu mesmo galera! E para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ative o sininho para sempre que saem vídeos novos vocês receberem todas as notificações, ok? Quando forem marcar as notificações galera, para ativarem as notificações, marquem a caixinha todas as notificações assim vocês não vão perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui no canal, beleza? A gente já tem uma missão para a gente estar fazendo aqui galera, Peso Pesado é o nome dessa missão e a gente tem que encontrar nada mais nada menos que o Rino galera. Mano, só está tendo batalha insana aí, sem ser no último episódio, no antepenúltimo episódio que saiu aqui no canal a gente enfrentou o Eletro e o Voltry, eu acho que é isso mesmo e no último episódio a gente enfrentou o Scorpion e agora a gente tem que ir atrás do Rino galera pelo amor de Deus, estamos indo atrás de todo mundo para colocar eles aí na cadeia galera beleza, está 3 mil metros daqui mano se eu soubesse eu tinha ido já na teia aqui e falando galera, nesse episódio aqui eu vou tentar morrer menos, ok galera? No último episódio mano, quem assistiu viu que eu fracassei demais galera viu que eu fracassei demais no último episódio, tanto tipo em questão de morrer quanto em questão de falhar a missão galera, foi tipo eu acho que juntando tudo, falhas na missão e mortes foram as 6 falhas aí galera vamos dizer assim, ok? vamos tentar prestar mais atenção nesse episódio vamos não né, vou, olha o missão vindo aí na nossa direção galera a cidade está um caos galera, a cidade está um caos a gente já colocou... a gente já colocou na cadeia de novo o Eletro e o Voltry galera o Scorpion ainda não, ok? o Rino também ainda não sai fora míssel sai míssel mano, tem um míssel perseguindo a gente aí galera, olha isso mano falta o Scorpion o Rino o Martin Lee quem mais? o Dr. Octo ok? e tem mais gente galera tem mais gente aí para a gente colocar atrás das grades mano porém está complicado galera porque tipo, além deles tem os outros crimes que estão acontecendo na cidade tem a Sable que está tipo vacilando com a gente aí está atirando na gente mano e tipo, a Sable está muito chata galera quem assistiu o último episódio foi no último episódio que eles apareceram com aqueles jetpacks, não sei unidades, temos relatos de fugitivos disparando de dentro dos carros solicitando mais agentes no Carnac Hall respondam vou responder não, está osso está osso, está osso a Sable galera, está tipo que era para trabalhar junto com a gente a gente está tipo era para estar do mesmo lado está tentando pegar o Spider mano isso aí está muito chato galera porque eles com aqueles jetpacks deles mano eles estão muito roubados galera mano, fazer isso aqui é muito bom galera aí, olha a teia que não foi oi olha o jetpack da Sable aí ó é só falar neles galera quero brigar com eles não quem assistiu o último episódio viu que eu morri um monte de vezes mano por conta dessa teia que não sai galera aí a gente tipo eu estou quase sem visão nenhuma preciso ativar mais torres nossa é verdade galera esse distrito aqui está sem torres ativas mano a gente tem que ativar depois eu ativo galera vocês podem ver que eu não estou atendendo muitos crimes porque tipo a cidade está um caos galera e se a gente for parar para atender crimes a gente só vai fazer isso opa chegamos enfrenta alguém do seu tamanho rino não tem ninguém do meu tamanho ou talvez a gente possa conversar rino porque você fez um grupinho achei que fosse solitário nossa tudo na vida são meios e fins toma rino toma rino era aqui que a gente estava no último episódio com o Miles galera e qual é o fim para esse meio específico calma rino liberdade real eu consigo jogar as caixas deles galera sem rino calma aí rino toma nossa sai fora rino toma uma latada aí ó mano esse pisão dele é muito roubado cara chega aí rino a gente não consegue prender ele na teia galera como é que prende um o rinoceronte desse na teia ele está bravo eu não sei galera se era aqui que a gente estava com o Miles Borat no último episódio vai fora rino mas são batatapos tão empolgantes nas batalhas você é engraçado será que a teia elétrica faz cosquinha nele quase que eu sei de destruir sua casa ui quase nossa galera tem coisas no cenário que a gente pode estar usando porém tem coisas que tipo beleza Robert pula na frente da pedra tem coisas que tipo não adianta aqui por exemplo aqui adianta ou se não adiantou caçadores você não tem graça caçadores aí foi tudo bem vai rino cai na cabeça dele mano isso não cai na cabeça dele chega aí rino ah beleza toma uma rino toma uma litrada aí ó opa vem beleza 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 rino vamos resolver isso não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem vamos por um fim nisso beleza agora melhorou eu te amo mas você sabe que é grosseiro assim pra meter né o que você ia fazer se eu não aparecesse implorar pra ele desistir sim gato é exatamente o que eu ia fazer calma vocês dois parecem marido e mulher nossa meu braço tá tipo com aquela gosma ali galera beleza beleza prendemos ele toma 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 rino vou bater nos dois galera cala a boca vocês e Octavius né já tem um nome vocês são brilhos meia dúzia da pesada que tal os seis que mataram o Spider e usaram o couro dele como cobertor toma chega aí foi igual na luta contra o Electro e o Volturi foi tipo ao mesmo tempo galera e agora contra o Rino e o Scorpio também tá sendo ao mesmo tempo vem beleza beleza desce e ajuda gente por favor tem um pouco de mim pra todo mundo cadê o Scorpio opa ele aqui ó chega aí toma vou te tirar daqui ó e salte sozinho opa calma aí gente o Rino vai poder ficar sem o Trach o que o Octavius te prometeu Scorpio? dinheiro o Garganos tem princípios ele luta por um mentira eu arrancaria o ouro no Spider de graça patético Gargan eu mesmo vou esvagar o inseto vai o Scorpio já caiu já? vai aqui galera o Scorpio até já caiu já nossa cai rindo vou colocar cor do ato hora da cura dos pontos a gente tem que parar por aqui sabe? eu não conto pra ninguém sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? eu fracassei? você mesmo seu ogro tão preso galera só falta o Octavius e o Lee eu sinto que não vai ser tão fácil mas é só metade do problema os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um antissouro acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso eu não esperaria nada a menos do nosso querido prefeito deixa o bafo do diabo comigo uma pessoa ótima tá cuidando do caso quero enfrentar a poça da Sable não galera sai 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 gente já sai daí gente desculpa eu entrei sem querer aí se tem um trick que eu não quero é enfrentar esse povo da Sable galera vamos desbloquear essa torre aqui galera que a gente precisa poxa não consigo mano essas torres tá doidona galera olha aí ó não consigo desbloquear ela beleza de volta a furtividade ok de volta a furtividade nada tô saindo vazado aqui oi Pete chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais se o laboratório de bafo do diabo existe não tem registro o único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman eu já chequei o computador do escritório você tá pensando na cobertura? tem homens da Sable no pédio todo se me virem outros moradores podem acabar feridos num tiroteio eu sei mas eu posso conseguir entrar sem notarem eu vou lá descubro a localização e vou embora se algo der errado eu te ligo pra me ajudar tá bom é arriscado mas temos que descobrir espera eu chegar mais perto e pode ir vou estar pronta a gente vai ter que jogar com a Mary Jane não vai galera aquelas missões furtivas com a Mary Jane pelo amor de Deus já tem mais uma missão que a gente tá fazendo galera unidades fugitivos armados estão atacando o veículo policial agentes se dirijam para Yorkville vontade de falar entre em meu salão é o nome dessa missão galera para de mirar em mim gente alarmista paranoico teórico da conspiração nomes sórdidos que usavam para me ofender e desdenhar mas agora depois de anos tentando avisar vocês aqui estamos o Spider-Man literalmente jogou uma praga sobre nós porque eu culpo a ele e não a Martin Lee eu culpo sim o Martin Lee ele merece pagar mas ele é um terrorista lunático eles são assim enquanto o Spider-Man diz que é um herói embora soubesse muito bem dessa ameaça sem ter avisado ninguém ou ele pensou que resolveria tudo o que é uma negligência criminosa ou ele estava envolvido o que o torna um terrorista também esse cara é muito louco galera muito louco mano chegamos aqui galera uiuiuiui passei do lugar agora cheguei a um 10-30 em curso carro forte eu estou a algumas quadras daí me avisa se tiver algum problema valeu Pete torce por mim ok a cobertura do Norman é no último andar mas o elevador está interditado tenho que entrar na sala de segurança para liberar sabia galera sabia que a gente ele não vai aguentar a próxima eleição vai ser um massacre talvez sabia que a gente ia ter que jogar com a Mary Jane a gente tem que procurar a sala de segurança galera ok vamos correr aqui ali é a sala de segurança mas o guarda vai me ver se eu entrar os residentes estão bem irritados talvez eu possa ditar eles para criar uma distração cria uma distração vamos ver vai distração aí galera vamos ver ei deixa a gente subir eu tenho uma emergência médica ai eu não consigo respirar me deixe subir essa era a distração é não adiantou muito não galera isso aqui é água o louco a gente está pisando na água mano vamos falar com isso aqui opa parceiro tem que ser do outro lado porque desse lado não dá cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença era uma mulher melhor ficar bem longe do recepcionista ele está tossindo loucamente o que? eles tem que deixar a gente subir será que esse vai dar certo galera? vocês não podem nos tratar como bichos se eu ficar doente eu vou processar vocês deixa a gente subir antes que todos fiquem doentes não você isso aqui também é uma mulher é a mesma por que o Osborne não está aqui? esse tipo de coisa nunca acontece com ele o prefeito e os amigos estão dispensados a segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente eu sabia é tudo um clube do bolinha sacanagem isso deve servir ah merda Jerry vem pra cá temos um problema vem pra cá agora a sala de segurança está aberta só preciso chegar lá sem ser vista fiquem todos calmos a Sable International está quase terminando a inspeção foi o que você disse há uma hora sei que é frustrante mas tentem lembrar a Sable está fazendo isto pela sua segurança pegue a arma de choque arma de choque aqui galera olá conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer tá bom tá bom tô indo ok Mary Jane agora tá armada vá até a sala de seguro pressione com a dada atrás de um inimigo para um abate furtivo beleza gostei disso aqui posso pegar a arma dele não vamos na calma galera eu não quero ele tem que virar pro outro lado olha pra lá parceiro bom garoto gostei a Sable deve indenizar os funcionários o controle do elevador é na sala de segurança perto do agente da Sable toma Mary Jane ou Watson super espia hora de liberar o elevador vai nessa vamos mexer com isso aqui galera aquela mulher da Sable tá lá com o Norman vai dar ruim aqui na hora que a gente sai não vai não elevador da cobertura é agora olha lá galera a mulher da Sable Norman e Sable bem na hora encontre o técnico do alarme demita-o tá no sal cara por conta de quem opa por culpa da Mary Jane vou tão inútil idiota quase que deu ruim pra ela ali as guardas do Norman foram embora se ele tá escondendo alguma coisa eu vou encontrar ok estou calmo vamos examinar o ambiente galera ok não vi nada a gente tem que explorar a cobertura do Norman pra gente ver se a gente encontra alguma coisa galera olha aqui umas pastas aqui isso aqui deve ser importante jornais científicos debatendo o problema Spider-Man que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach o mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso MJ a Sable reforçou muito a presença embaixo acho que estão levando o Norman tô com medo que me vejam acho que tive algo a ver com isso fica longe vou ficar bem por enquanto tentando encontrar mais alguma coisa nossa galera essa sala é grande demais oxi mas eu não consegui interagir com isso aqui vocês viram que eu passei aqui agora né vamos ver o que é isso galera parece que o código é último dia do Harry deve ser quando o Harry foi pra Europa ok último dia do Harry vai que a gente precisa desse código aí em algum lugar vocês podem ter certeza absoluta eu não vou lembrar eu vi que tem uma porta por ali tá galera eu já vou ir ali tranquilo só ver isso aqui a planta do apartamento tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan não sei vai que depois ele quer alugar por 4 mil dólares ok aqui tem mais coisa galera o que é essa coisa hum o diagrama de uma máscara de combate parece que revela fraquezas estruturais ok será que tem mais alguma coisa a máscara né galera tem a máscara é o protótipo de combate do diagrama ô louco que isso mano uau essa máscara é incrível tá mostrando uma porta escondida na parede aonde será que leva olha aí galera olha aí beleza tem uma porta escondida ali porém antes de eu ir pra lá eu quero ver se tem alguma coisa naquela porta que tá ali atrás que essa porta aqui ao contrário dessa que tá escondida essa daqui não está escondida as portas ficam trancadas até a verificação entendi tá trancado galera não tem como a gente passar então vamos ver essa daqui então uma porta secreta galera os fabulosos os fabulosos garotos osborn norman se despede de seu filho deve ser quando o harry foi para a europa ano passando porque o norman fez tanto drama por uma viagem não sei vamos ver isso teclado secreto atrás do retrato de família um norman deve gostar de filmes de espião e agora como que a gente faz a gente não tô conseguindo interagir com esse teclado não tá galera encontre o código da fechadura o norman pode voltar a qualquer momento tenho que achar o código último dia do harry sei que ele viajou no verão mas era julho eu tinha esquecido os osborn tem um brasão e um lema pax em belo paz na guerra tenho que lembrar disso caso um dia desse ele escrever um livro sobre tudo isso o harry disse que a mãe dele sempre cozinhava aposto que o norman nunca encostou no fogão quem fica conversando sozinho igual a Mary Jane tipo pensar é uma coisa agora ficar conversando sozinho enfim eu fico conversando sozinho galera aqui ó aqui tem coisa vamos ver oi pai eu tô acaminho do doutor michael pra última dose antes da da viagem se você for me encontrar pode pegar o meu diário no quarto eu só queria registrar umas ideias antes do dia da grande viagem enfim é escuta eu sei que eu não falo bastante mas obrigado pai por fazer isso te amo uau há quanto tempo não ouço a voz do harry ele parece tão cansado tomara que o diário continue aqui vou ver no quarto dele nossa olha onde está o quarto dele peraí fuguei agora achei que eu tinha voltado pro mesmo lugar enfim vamos olhar aqui no quarto o quarto do harry mas está trancado onde o norman guarda a chave agora a gente tem que encontrar a chave isso aqui eu tinha tanta inveja da família do harry eram tão felizes pelo menos comparando a mim e o meu pai mas quando a emily adoeceu tudo mudou misericórdia a mulher tinha inveja por conta da felicidade dos outros galera pai você está achando que é brincadeira e se existe verdade galera mano onde que eles guardam as chaves não é na televisão né porque tem como a gente interagir com a televisão também eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância um mundo diferente do Queens engraçado que o harry sempre quis o oposto ele ficava tão feliz vendo desenhos na pequena tv da cozinha da May galera onde será que estão essas chaves galera tem coisa ali e tem coisa aqui até que isso é fofo o Norman guarda os botons de todas as campanhas que concorreu tem um do conselho da escola e tem espaço para mais tá mirando alto o Norman ok isso aqui a mãe do harry emily a gente tirava saco dele por chamar de a mãe mais linda de midtown acho que tinha razão parece que tem alguma coisa presa atrás da moldura a chave galera muito bem isso deve ser a chave do quarto do harry muito bem conseguimos a chave do quarto do harry galera encontre o código da fechadura a gente precisa do código da fechadura lá na sala principal do apartamento aí eu juro eu aposto que na hora que a gente chegar lá o Osborne vai voltar o que isso não pode ser para o harry né jurava que era uma cutscene galera tem coisa lá tem coisa aqui vamos começar por esses remédios aqui por que não contou que estava doente tem coisa para cá é o diário né o diário do harry a última data é 18 de julho esse deve ser o código daquela sala ok galera 18 do 7 ou 7 e 18 07 e 18 né do jeito que está ali na ordem a gente vai ler esse diário desse tamanho galera nossa mano indo para a Europa hoje haha não sei como vai ser meu pai diz que não há risco algum mas isso é ele o doutor Michaels acha que é meio a meio então ok talvez eu não aguente isso acontecer aposto que você vai ler isso pai quem eu quero enganar você já deve estar lendo de qualquer jeito Norman sempre deve saber então se você estiver mesmo lendo isso pai e esse não há risco algum acabar sendo outra promessa de campanha do Osborn faça um favor mostre a próxima parte para o Pete e a Mary Jane só para eles por favor obrigado pai te amo para Peter Parker e Mary Jane Watson pessoal sinto muito muito mesmo se estiverem lendo isso caramba que dureza até em uma carta hipotética para vocês já é tão difícil ser sincero lá vai eu estou doente muito doente os médicos acham que é o mesmo problema que minha mãe teve que isso neurodegeneração misericórdia de início rápido eu já sei há algum tempo mas pensei que pudesse ir levando eu não contei por que bom não contei por que não estava preocupado com a reação de vocês e eu não conseguiria ver vocês passando pelo que passei com minha mãe vê-la sofrer saber que eu não podia ajudar assisti-la morrendo foi pior do que a morte em si as coisas pioraram muito recentemente todas as vezes que eu estava me recuperando da ressaca ou super ocupado não era ressaca eu não estava ocupado estava doente essa viagem a Europa bom é só fachada eu vou fazer um tratamento experimental e longo meu pai está desenvolvendo isso há muito tempo e jura que vai funcionar ele detesta o apelido que os técnicos deram bafo do diabo galera do céu diz que faz uma coisa boa parecer terrível mas talvez um bafo do diabo seja o que eu preciso um pouco de mal para fazer muito bem certo meu pai está aqui hora de ir galera do céu que loucura é que nós não podemos ir sem um plano nós você fica aqui o antistoro está pronto e eu vou monitorar a produção você vai ficar vulnerável demais sem mim pareço estar vulnerável demais com você eu vou sozinho não tem discussão equipe 2 de prontidão vou tomar uma sabia a cura do Norman está pronta ele está indo para o laboratório pode seguir ele não sem ele perceber a Sable acordou com o pé esquerdo hoje o pessoal dela está em alerta máximo de vigilância tá então se prepara estou quase descobrindo o lugar será que eu posso matar algum deles aqui galera prosseguindo com a patrulha beleza deitamos um essa porta não abre não era aqui que eu tinha que vir galera agora pronto eles vão achar o corpo do cara lá esse cara que vai olhar para cá e vai me ver deixa eu jogar a isca lá galera vai lá olhar vai vai lá olhar melhor coisa que você faz vai lá olhar a isca rapaz vai olhar a isca rapaz como que eu vou passar desse cara galera só tem dois aqui galera esse cara aqui voltar eu estou morto voltou ai 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 eu disse mano isso porque eu ia tentar ser mais atento nesse episódio eu estou tentando ser mais atento nesse episódio porém está cheio de inimigos aqui galera olha aqui mano nem vi essa passagem aqui senão já tinha vindo aqui desde o início galera beleza calma aí que tem aquele cara ali que ele vai vir para cá já já e ali tem mais um tem que dar um jeito de finalizar esse daqui galera nossa nossa ai 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 roberval não vou falar nada com você não tá 18 de julho bingo investido em laboratório nossa galera que bizarro tenho que descobrir onde é o laboratório do bafo do diabo alguma coisa aqui deve ser útil aranhas o Norman está fazendo engenharia reversa das habilidades do Peter os rótulos nas gaiolas bioeletrocinese camuflagem ótica que merda ele quer criar e eu hein gravação galera vamos escutar Norman Osborn diário de pesquisa do GR27 o projeto inteiro foi para o espaço o GR27 é uma cura não uma doença mas como explicar isso para a imprensa eles adotaram o apelido mórbido criado pelos técnicos bafo do diabo e estão usando para provocar histeria nem fazem ideia do que o projeto é capaz uma cura para o câncer doenças genéticas defeitos congênitos apenas mais um pouco de pesquisa e sei que poderíamos aperfeiçoá-lo em vez disso vou passar os próximos 18 meses limpando a minha imagem que perda de tempo o bafo do diabo não é doença é uma tentativa de cura nem dá para acreditar você acabou de ler isso no diário a Mary Jane está meio doidona galera vamos ver isso aqui parece que o Norman está monitorando o Dr. Michaels cruz credo mas até que faz sentido ele lidera o projeto do bafo do diabo isso isso mostra todas as propriedades da Oscorp não sabia que eles tinham tanta coisa em Nova York isso patrulhas da Sable mobilização de tropas da Sable estão posicionadas em toda a cidade aposto que dá para achar o laboratório com isso deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable frequentada pelo Dr. Michaels e essa deve ser a equipe C patrulha Charlie boa e velha equipe alfa patrulha alfa o laboratório do bafo do diabo deve ter grande presença da Sable é melhor comparar as rotas das patrulhas e prédios da Oscorp boa e velha equipe alfa ok e mais coisas galera para a gente examinar aqui no laboratório isso aqui o Norman está parecendo um cientista maluco mano todo mundo nessa cidade tem um laboratório secreto não é possível que coisas são essas protótipos de granadas de mão mais um inimigo vindo aí não é possível o que falta para a gente investigar localize o centro biotecnológico não tinha como interagir com isso aqui não tá galera olha ali agora está mostrando que tem como interagir ali galera olha isso mano o raio x de uma criança mas não é o Harry nem a Emily quem é essa aura em volta é o Martin Lee mano do céu como que a gente vai tipo o histórico médico do Harry e da Emily o GR27 foi desenvolvido para o tratamento bafo do diabo é a cura que deu errado para a família do Norman tô perdido galera juro para vocês a gente já interagiu ali já interagimos ali já interagimos tipo em todos os locais que estavam disponíveis aqui para a gente interagir porém tá mostrando que a gente tem que localizar o centro biotecnológico eu tô achando essa coisa precisa de mais efeitos sonoros bu pi bu bu ah galera a gente consegue clicar aqui mano pelo amor de Deus eu sou um idiota de mão cheia cara a gente consegue clicar em cada coisa ó prédio da Oscorp mas nada de Michaels e Sable legal algumas coincidem com a rota do Dr. Michaels não o Dr. Michaels estava perto das tropas da Sable mas isso não é da Oscorp preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o Dr. Michaels visite o Dr. Michaels foi a esse prédio da Oscorp mas não tem nada de segurança não é só uma patrulha da Sable boa e velha equipe alfa vamos ver galera nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels não é só uma patrulha da Sable nenhuma patrulha passa pelo Dr. Michaels não é só uma patrulha o laboratório do Bafo do Diabo deve ter grande presença da Sable esse passa GR27 é o codinome do Bafo do Diabo é isso décima e catedral será que sabia décima e catedral o departamento de registros da Oscorp perfeito para um centro biotecnológico secreto GR27 incidente Martin Li o que é isso? e estamos gravando e eu vou estar logo ao lado é só relaxar e deixar o remédio fazer efeito de novo por favor por favor por favor pensei que fosse só uma consulta o menino parecia pronto vou entrar lá Não, não vai. É tardo demais. Pode separar seu corpo! O que você fez? Ai, meu Deus. O Norman e o Otto, eles começaram tudo isso, eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O quê? Quem está aí? Não. Vai, vai, vai. Droga! Temos uma invasão. Alerta máximo. Pitty, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você está? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado para ir. E o medo de aparecer gente aqui, galera. E o medo? E o... Opa! Para que você está entrando aqui, meu amigo? Nossa, mano. Olha ali onde tem o outro. Beleza. Estou tenso, galera. Tem alguém vindo. Alguém ficou na dúvida aqui de alguma coisa. Vai dar muito ruim isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Repete aí. Busca concluída. Opa! Eu não sei se tem gente aqui dentro não, tá, galera? Se tiver, eu estou no sal, mano. Se tiver, eu estou no sal. O bom é que quando eles, tipo, avistam o corpo, eles, tipo, não dão aquele grito todo, sabe? Tipo, tem um morto aqui, velho! Tenho que liberar a varanda. Tenho que liberar a varanda. Vem! Chefe, pegamos ela. Pitch, está aí? Virando na Lex agora. Você está bem? Vou estar daqui a pouco. Esquina noroeste. Pitch, está pronto? Espera aí, espera aí, espera aí. Já era. É com você. Você é louca. Você é demais. É tanta coisa pra absorver Harry doente, Norman e Lee e o doutor Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. Ah, e essa música de novo, não. Você não está mais sozinho, Pitch. Deixa que eu e o Mai os cuidamos do Festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado. Parceira. Que agonia essas aranhas dela, mano. Eu tenho que pegar o anti-souro e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só pro rancor do Norman. Tá louco, galera. Aquilo ali que é o verdadeiro. O Norman está indo buscar o anti-souro. Vou avisar, Yuri. Espero que seja boa notícia. É sim. A Oscorp inventou um anti-souro. Tem uma cura? Que alívio. Quando acha que podemos distribuir? Tô indo descobrir. O laboratório é na décima com a catedral. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Ah, não. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem. Deixa comigo. Isso vai acabar logo. Eu prometo. Aquilo ali que é o verdadeiro significado de confiança, galera. Mary Jane pular do prédio sem saber se ele vai vir. Vai conseguir pegar ela. Beleza? Galera, eu vou estar parando por aqui nesse episódio. Beleza? Daqui a gente continua num próximo episódio. Certo? Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like. O like ajuda muito. E você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Ok? Cada vez mais ouvintes me alertam que os agentes da Sable do prefeito que deveriam nos proteger agem cada vez mais como um exército invasor. Vamos descobrir mais detalhes. Pode falar. Não me deixam entrar no meu prédio. Disseram que é quarentena. Eu falei, tá bom, eu entro e fico aí. Apontaram as armas pra mim. Me expulsaram como um bandido. Eu não tenho pra onde ir. Colega, isso me deixa muito chateado. Eu juro que vou levar o caso às autoridades competentes. Emergências não permitem suspender os direitos humanos. Seus representantes eleitos podem não lutar por você, mas J. Jonah Jameson luta. J. Jonah Jameson. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.